Eu queria ter um lança-chamas Eu queria ter uma fogueira Eu queria ter somente um fósforo Eu queria ter uma vela acesa Pra queimar Soraya Pra ver Don Ha ser um couro Pra ver somente um osso exposto ao sol E depois da meia-noite Soraya vai voltar Ela vem toda queimada Se vingar, quem sabe? Vamos cantar juntos! Eu quero ver Soraya queimada Soraya queimada Porque Soraya me queimou Eu quero ver Soraya queimada Soraya queimada Porque Soraya me queimou Eu queria ácido sulfúrico e um litro de álcool tubarão Eu queria uma tocha iluminada pra deixar sorar igual o carvão E depois da meia noite Soraya vai voltar Ela vem toda queimada se vingar Eu quero ver Soraya queimada, Soraya queimada Porque Soraya me queimou Eu quero ver Soraya queimada, Soraya queimada Porque Soraya me queimou e doeu Vamos queimar Soraya! Vamos queimar Soraya! Vamos queimar Soraya! Aplausos